Oi boa tarde a todos estamos ao vivo para mais um dia agora já o penúltimo dia de curso é hoje a Dirlane vai falar com a gente sobre saneamento ecológico e eu vou fazer a apresentação breve aqui da Dirlane então Dirlane ela é graduada em agronomia e tem doutorado em hidráulica e saneamento experiência na área de extensão rural e na área de meio ambiente com essas em tratamento de resíduos agricultura familiar e agroecologia professora do departamento de engenharia agrícola e meio ambiente da Universidade Federal Fluminense mãe do Pedro do Henrique do Luan tem atuado principalmente nos seguintes temas gerenciamento e tratamento de resíduos impactos ambientais agricultura urbana e agroecologia então Dirlane seja muito bem-vinda para nosso curso hoje é e fica à vontade a palavra é sua você tem uma hora uma hora e pouquinho para falar e qualquer coisa eu te aviso também já até comecei a marcar aqui para eu não extrapolar o tempo e avisa que você quiser que põe a sua apresentação tá tá já pode colocar bom é como eu não sabia como seria o público né então eu vou tentar colocar aspectos gerais mesmo e tentar alguns conceitos colocar de uma forma mais didática né esclarecer o que que é mais qualquer coisa depois no final da apresentação ou ao longo da apresentação vocês podem colocar no chat e a gente vai tentando resolver entender bom coloquei aí meus lados né para vocês terem aí o contato né eu sou professora no departamento de engenharia agrícola e meio ambiente dando aula para o pessoal de engenharia agrícola e engenharia de recursos hídricos e aí tá o meu e-mail né para se alguém quiser fazer algum contato posterior e hoje eu tenho a difícil missão de falar de saneamento ecológico é eu tava até comentando com a Luísa que ficar por último é meio complicado né que a gente vê as outras minhas apresentações e fica naquela expectativa de tentar manter o nível então vou tentar manter espero que agrade a todos aí que tiverem assistindo bom é eu queria começar falando da da diferença né que a gente é primeiro dá uma chamada para vocês sobre a questão de desgoto e de resíduos sólidos chamar atenção para a questão de saneamento no no Brasil então a gente ainda tem muita deficiência nessa área apesar de haver um um avanço enorme em relação a tratamento de esgotos tratamento de resíduos a gente tem muitas tecnologias já disponíveis é os dados que a gente tem ainda apontam um déficit muito grande basta a gente olhar os rios né dentro dos municípios e a gente já percebe falhas aí no processo de de saneamento dos municípios em geral então peguei dados aí do sistema nacional de informação sobre saneamento vejam aí atendimento de coleta de esgotos em áreas urbanas 61,9 por cento desse material né desse 61,9 que é coletado 78 e meio apenas é que que é tratado né é 49 que é tratado né então é é algo assim que a gente ainda precisa avançar bastante para dados rurais do meio rural a gente ainda tem uma deficiência em relação ao fornecimento de dados né então vejam aí que os dados do IBGE que a gente tem são de 2013 somente 22 por cento da população tem acesso a serviços de saneamento básico então quando a a o o afastamento né de de residências né então locais que são é mais descentralizados o atendimento em relação a esgotos ele fica mais complicado em relação a resíduos sólidos né eu peguei resíduos orgânicos já que o nosso foco aqui é saneamento ecológico então peguei dados de resíduos orgânicos orgânicos apenas para vocês terem uma ideia né então 65,11 milhões de toneladas de resíduos sólidos foram coletados em 2019 e estima-se que 51 por cento seja orgânico ou seja metade desse resíduo é passível de de tratamento mas se a gente for considerar e avaliar o que tem lá nos dados do serviço nacional de informação sobre saneamento pouco desse resíduo é tratado a gente tem poucas estações é partes de compostagem né e olha aí a quantidade desses resíduos que são tratados não chega nem a um por cento então a gente tem um déficit muito grande e esse déficit muito grande ele representa um impacto muito grande porque esse material seja esgoto seja resíduo sólido se não é tratado ele é destinado para locais inadequados na maior parte das vezes então a gente tem rios poluídos e algumas vezes até contaminados a gente tem muitos lixões né ou muito material indo para aterro sanitário e aterro sanitário né depois a o que se tem para ter sanitário é um processo de arborização então a gente é com o tempo esse acúmulo de material ele vai ocupando uma área útil e fechando esses aterros muito mais cedo a gente tem que pensar que a política nacional de resíduos sólidos ela apontava já em 2010 que deve para ter sanitário apenas rejeito então se a gente tem tanto material orgânico que é um resíduo já que é um tratamento relativamente fácil de ser feito é por compostagem se esse não está sendo tratado está sendo misturado com outros resíduos se tornando rejeito sendo encaminhado para ter então é uma falha né muito grande que a gente precisa melhorar e aí para ainda né justificar mais a importância da questão de saneamento eu peguei notícias ao acaso né de sites mesmo de notícias coloquei até as referências aí para vocês né verificarem mas olha aí falta de saneamento básico causa 273 mil internações em um ano no Brasil né e ainda ressalta né mais de 2,3 mil pessoas morreram por não ter acesso à água Brasil experimenta maior crise hídrica em 91 anos dia da alimentação alerta para relação entre fome mudança climática são todas questões relacionadas a saneamento seja para o mal seja para o bem ou seja se o processo de saneamento for melhor conduzido a gente melhora aí muito essa condição então a gente tem que repensar essa lógica do do saneamento e aí para isso a gente tem diversos desafios né então como eu mesmo demonstrei para vocês com dados né que a gente tem aqueles dados são de dois mil e dezenove foram publicados em 2020 esse ano ainda não teve publicação lá no no site do de informação sobre saneamento mas a gente vê que é um percentual muito alto de pessoas sem atendimento a gente viu ali pelo site de notícias que isso tem efeito na saúde então a gente tem diversas doenças de veiculação hídrica então se a água não tem qualidade então isso implica em risco se resíduo é disposto é né de forma inadequada pode atrair vetor pode levar mau cheiro então isso também está relacionado à doença essa disposição inadequada acaba afetando os corpos hídricos e o solo então minimiza essa quantidade essa água de qualidade disponível representa poluição é associada a uma insegurança alimentar então a falta de alimento de qualidade se falta água também a água é extremamente necessária para produção agrícola para produção animal também então se a gente não tem água ou não tem água de qualidade a gente pode não ter alimento ou não ter alimento de qualidade e a gente vê que ainda tendo reduzido a população aí ao longo dos anos a gente ainda continua tendo um crescimento da população e uma atração ainda para meio urbano então essa essa aglomeração em meio urbano aumenta a competição por recursos né e dificulta ainda o processo isso se a gente pensar em termos de coleta tratamento destinação adequada ainda em muitos casos faltam opções adequadas de saneamento aqui hoje ao longo dessa apresentação eu vou mostrar diversas formas aí que a gente tem de tratamento mas eu vou ressaltar para vocês que muitas vezes não é adequada aquela condição então às vezes a gente a gente tem uma tecnologia mas não é adequada para um determinado local por falta de verba ou por condições mesmo físicas do local então a gente ainda precisa ter um diagnóstico mais apurado né para ter condições de saneamento mais adequada bom eu queria antes de mais nada fazer uma diferenciação né do conceito de saneamento de saneamento básico para saneamento ecológico então quando a gente fala de saneamento básico eu peguei essa figurinha aí para porque eu acho que ela deixa muito clara a ideia de saneamento básico que apresenta para gente na política nacional de saneamento que é relacionado tanto a coleta de água a coleta e tratamento de esgoto a tratamento coleta e tratamento de de resíduos e também a questão de drenagem urbana então o saneamento básico ele engloba todas essas etapas o que a gente faz no saneamento básico hoje em geral é uma escala linear né como tá mostrando a figura então a ideia ainda é a gente gera um resíduo que precisa ser tratado para sofrer a disposição final a gente manda os esgotos para estações de tratamento de esgoto que são tratadas para depois serem descartadas em corpos hídricos então nosso sistema né pensando em saneamento básico de forma geral ele ainda é muito linear e quando a gente pensa em destinações né que normalmente são feitas para esgotos a gente já começa a despertar por essa questão em relação ao ambiental o que é viável o que não é viável se a gente pensar que tem muitos locais não tem é ligação adequada de de água e que a destinação né de dejetos ela é feita em forças e muitas vezes principalmente em meio rural se eu recentemente estava fazendo um levantamento de qualidade de água e esgoto em assentamentos no Brasil por meio de de artigos publicados a gente né verifica que em quase todos os assentamentos há uma deficiência em relação à qualidade da água são águas contaminadas ou por poliformes ou por esquerixa e a gente vê que é muito usual o uso de forças de forças rudimentares então o risco muito grande desse material né que é disposto em forças do uso de forças levar a contaminação do solo levar a contaminação da água mas aí se a gente pensa também do que a gente acha né que é o corpo correto do que a gente associa com higiene que são uso de vasos sanitários o acionamento da válvula né de um vaso sanitário por seis segundos ela leva um consumo de 12 litros de água então imagine quantas vezes né a gente vai no banheiro no dia e indo 12 litros de água e a gente ainda tem associada a essa questão de vasos sanitários a necessidade de usar água limpa e não água de reuso então a gente manda né provar sanitário água tratada né e transforma essa água em água de uso então é algo assim que quando a gente começa a pensar e associar com os recursos naturais e qualidade dos recursos os recursos preocupa e preocupa bastante então se a gente pensa em uma sociedade que seja igual né para todos que tem a qualidade de vida para todos e que se mantenha em longo prazo porque a ideia de sociedade sustentável é essa de se manter em longo prazo pensando em qualidade ambiental mais qualidade de vida também né economia funcionando mais uma qualidade de vida para a sociedade também então quando a gente pega esse tripé aí da sustentabilidade pensando em tratamento de resíduos para gente escolher um tratamento de resíduos que siga essa lógica a gente tem que pensar que tem que ser um tratamento que previne doença que proteja o meio ambiente que ao invés de ser linear como a gente demonstrou pense na lógica da reciclagem a própria política nacional de resíduos sólidos ela aponta para gente lá um uma hierarquia ser seguida que é não gerar resíduos se gerar resíduos tentar minimizar o máximo a quantidade de resíduos gerado que é isso buscar reutilizar reciclar para depois o mínimo possível ser tratado para o mínimo do mínimo que seria o rejeito sofrer disposição final então a gente tem que pensar nessas formas de evitar a poluição né evitar gerar e se gerar buscar reciclar a reutilizar tem que ser uma tecnologia acessível não adianta eu ter a melhor tecnologia se a população não consegue ter acesso a ela tem que ser uma tecnologia simples para que todos consigam compreender e fazer com que o sistema funcione e tem algo muito relacionado à questão de saneamento e muitas vezes a gente não dá tanta bola né e que é muito importante que muitas vezes inviabiliza tratamentos que é ser aceitável a gente tem uma cultura relacionada a saneamento para vocês terem ideia né quando eu estudava no terceiro ano científico que agora nem sei mais o que que é isso é o termo que usa agora que eu sei que mudou mas eu lembro que eu li um livro do Inácio de Loyola que chamava não verás país nenhum e que falava que todo mundo vivia embaixo de uma marquise e que tinha não tinha água e que a água que se usava era urina reciclada e eu lembro que aquilo me apavorou na época que era algo absurdo e quando eu fui para o meu doutorado e comecei a ver sobre reuso de água tratamento de esgoto e reuso eu fiquei fascinada e ficava relembrando do livro então algo que antes era tão asqueroso né para mim começou a ser uma realidade tão tão interessante tão plausível e tão importante que demonstrava que podia ter um tratamento para chegar à qualidade mas quando você chega para a população em geral e fala que aquela é uma água de reuso né que é uma água que foi feita um uso e depois ela foi tratada normalmente a população não aceita lembrando que no Brasil para uso potável não é permitido né o reuso de água mas só chamando atenção que mesmo para outros usos ainda há uma repulsa da população em relação a água de reuso bom que que tudo isso tem a ver com permacultura porque que eu tô falando disso se a gente tá falando se a ideia era saneamento quando a gente é avalia a sobre a ótica né sobre a lógica da permacultura a gente tem os 12 princípios teria mais né que daria até para correlacionar mas eu eu separei três princípios aí para mostrar para a gente que tem lógica a gente pensar em sistemas que ciclam sobre a ótica da permacultura e a gente pensar não ensaneamento básico mais ensaneamento ecológico então o segundo princípio ele fala capte armazene energia produza feno enquanto faz o sol a a gente está esgotando os nossos recursos a gente se vocês né estão prestando atenção a a noticiários tá se falando diariamente né até por causa da da reunião né de de meio ambiente em Glasgow sobre a questão ambiental sobre o risco de se não reduzir as emissões o colapso que pode ter a gente já tem ouvido falar de colonização de outros planetas né de estudo para isso meio que abandonando aqui né já que a gente tá fazendo bastante coisas erradas aqui então a gente quando é a gente esgota esses recursos né que não são renováveis a gente fica sem alternativa a gente vai ter que buscar outra alternativa então porque que a gente não pode buscar isso antes aproveitar né para produzir feno enquanto faz o sol repensar essa nossa lógica de produção pensar na questão de resíduos como alternativo para gerar energia seja energia de alimentos seja energia mesmo para atividades para as nossas atividades econômicas aplique a autorregulação aceite o feedback né os pecados dos pais recaem sobre os filhos até a sétima geração a gente tem muita dificuldade em lidar com o erro né o ser humano em geral tem essa dificuldade mas quando a gente até pegando o mesmo exemplo se a gente tá falando de colapso já tá demonstrando a gente e a gente tem sentido na pele nessa mudança e climática essas alterações mostrando que o que a gente tá fazendo de alguma forma não está dando um bom resultado então isso é um feedback negativo que nos mostra o que que a gente pode fazer se a gente observa natureza e ver os processos lembra lá ciclagem do carbono ciclagem do nitrogênio ciclagem do fósforo do cálcio ciclagem da água então se a gente vê a natureza nos dando esse feedback positivo a gente pode buscar isso para tentar nos autorregular então buscar alternativas que seja sejam mais equilibradas e aí no quinto princípio os valoriza recursos e serviços renováveis chama atenção então para o que eu tinha até falado lá no segundo princípio a gente tem recurso a gente considerar recursos não renováveis né como capital é e os renováveis como juro desse capital a gente tá tirando o nosso capital e ele pode parar de render então a gente tem que buscar alternativas que mantenham esses já que a gente a gente vê como recursos né que a gente utiliza para as nossas mais diferentes atividades que a gente busque é que esse recurso se mantenha em longo prazo aprendendo com a natureza né a natureza ela nos dá muitas respostas é muitas vezes a gente tenta dominar a natureza e ela nos demonstra que é uma grande falha nossa a gente tem que aprender com o que ela mostra para a gente então se a gente pegar uma lógica aí de um saneamento que não seja então linear né mais que trabalha a gente tem falado tanto de economia circular de novas formas de produção de atividades produtivas de ver o meio então quando a tem um saneamento sobre essa ótica a gente vê tudo de forma integrada a gente começa a ver que não dá para dissociar natureza de sociedade então a gente tem que pensar em natureza e aí condições né climáticas água solo com a forma como a população se ajusta com as atividades econômicas com os hábitos eu não disse que varia muito com as crenças né e a forma que cada um enxerga os processos entender esses processos ver como eles podem ser aplicados nos mais diferentes instrumentos que a gente utiliza para que esses instrumentos nos auxiliem a manter uma qualidade de vida e a manter as condições naturais de forma adequada né então manter manter essa qualidade então é importante a gente pensar nessa integração né do saneamento com essas mais diferentes né pontos que a gente pode avaliar e tem como integrar então essa essa ideia do saneamento ecológico então saneamento ecológico ele é um sistema integrado é ele busca essa reutilização trabalha com um dos princípios da permacultura que é o você não usar uma vez só né você buscar mais uso ter múltiplas funções então a ideia do saneamento ecológico é isso de você tratar não para descartar mas buscar reutilizar buscar retroalimentar então ter uma atenção a um cuidado cuidado com o planeta terra cuidado com o outro né tá lá na nossa ética da permacultura então é uma uma ação integrada quando a gente fala de saneamento ecológico reduzir o uso da água então a gente buscar o uso racional muitas vezes a gente só pensa no uso racional quando falta então é algo bastante complicado que a gente já tem regiões no Brasil onde há uma escassez hídrica mais severa onde falta água em determinadas épocas do ano onde a água só pode ser utilizada para abastecimento mesmo pessoal então se a gente não pensa não racionaliza esse esse uso a gente está limitando a manutenção é desse recurso pensando em longo prazo a gente precisa pensar no uso racional para uma sociedade sustentável e precisa aproveitar resíduo é tem um ponto importante que a gente sempre fala é em gestão de resíduos que se tem toda atividade ela gera resíduos mas se gera muito resíduo significa que o risco é muito grande de haver poluição e se está vendo poluição fazendo um uso é que não tá sendo legal desses resíduos então uso meio que irracional ou seja a um desperdício de recursos então a gente tem que aproveitar esses recursos usar de uma forma racional e buscar alternativas quando a gente fala de aproveitar é reutilizar reciclar olha faz o fluxo né a natureza trabalha dessa forma a natureza a natureza trabalha com ciclagem então a gente vendo a natureza ela nos dá o feedback de que a gente precisa aprender com isso e aproveitar esses resíduos então quando a gente fala dessa diferença do saneamento convencional para o saneamento ecológico é sair dessa lógica de usar tratar descartar isso quando trata né isso pensando da parte boa né quando trata mas trabalhando com os princípios aí do saneamento ecológico de evitar que a poluição ocorra se ocorrer buscar a a sanitização né para pensar em usos ou seja fechar o ciclo né manter ele circular e não ele linear bom então no saneamento ecológico hoje aqui para apresentar para vocês eu escolhi algumas das muitas técnicas que tem também né espero tô olhando meu tempo ali espero que dê tempo de falar é lógico que vai ser só uma pincelada para dar uma demonstração para vocês de que é possível né de como é pensada essa lógica do saneamento ecológico mas que a gente tem diversas outras técnicas né então de resíduos sólidos eu vou abordar compostagem biodigestor mas poderia falar por exemplo de de bocache né tem outras alternativas de afluentes vou falar de círculo de bananeiras wetlands né ou leitos cultivados dos é das bacias de evapotranspiração ou fossa verde né ou tanques de evapotranspiração são é conhecida aí por vários outros nomes das fossas biodigestoras e também uma parte assim né para a gente finalizar do uso da urina né do uso de fezes do uso da água da chuva bom é eu queria começar né nessa parte aí de tratamento colocando essa figura do Lettinga essa figura do Lettinga é uma figura o Lettinga ele que desenvolveu reatores anaeróbios é o ASB né que é de manta de lodo e fluxo ascendente e nessa figura dele eu acho ela interessantíssima porque ele chama atenção muitas vezes o tratamento anaeróbio ou seja o tratamento que ocorre na ausência de oxigênio por muito tempo ele foi deixado de lado porque tem mau cheiro a é um processo demorado e se investiu em outras tecnologias e depois né voltou né a trabalhar com esse tipo de tratamento vendo as potencialidades e eu acho que essa figura ela exemplifica bem essas potencialidades do tratamento anaeróbio seja para líquido seja para sólido porque nesse potencial do tratamento anaeróbio um que a gente enxerga muito principalmente numa época como essa que a gente está vivendo de escassez de energia a geração do biogás como uma fonte é energética ele gera um lodo um lodo estabilizado o que significa isso é um lodo que já pode ser aplicado no solo sem nenhum outro tipo de tratamento né pode ser utilizado aí para é geração para a produção de alimentos e apesar de comparado ao processo aeróbio não ter uma eficiência tão grande em relação à remoção de matéria orgânica por exemplo é então esse fluente ele ainda não tem uma característica adequada por exemplo para lançar nos corpos hídricos nesse esse fluente ele pode ser utilizado para outras atividades e por isso que a gente fala que é uma tecnologia integrada então posso utilizar para ferrigação eu posso utilizar para a criação de peixes né já que tem nutrientes nesse material né mostrando então as diversas possibilidades então mostra aí uma uma lógica que caminha ali com saneamento ecológico né que essa reutilização são reciclagem né colocar o sistema para poder circular ao invés de ser apenas linear bom então pegando aí uma forma de tratamento de resíduo né que é muito comum que a maioria de vocês provavelmente já ouviu falar que é a compostagem então a compostagem é um processo natural de decomposição de decomposição de matéria orgânica né de resíduo orgânico por ação de micro-organismos e ela ocorre naturalmente não é necessário colocar nenhum aditivo pode ser colocado pode né a gente utiliza muito até é vejo muitos trabalhos com o uso de micro-organismos eficazes para acelerar o processo de compostagem mais ocorre sem isso ocorre mas tem parâmetros né tem algum alguns pontos que a gente deve observar porque influencia no processo nós estamos trabalhando no processo de compostagem com micro-organismos se a gente trabalha com micro-organismos precisa de um alimento para que ele se desenvolva de forma adequada então a gente precisa observar a relação carbono nitrogênio então se a gente coloca é só fonte de carbono né vai haver uma deficiência nesse processo e dificultar esse processo de decomposição da matéria por meio de organismos a gente precisa de umidade né então não precisa de água para a ação desses organismos se tiver água em excesso o processo fica muito lento o processo pode se tornar é anaeróbio né então essa água ocupar os poros e faltar oxigênio pode levar a mau cheiro então é algo que a gente tem que ter um cuidado e monitorar durante o processo de compostagem para que ele ocorra da forma adequada a gente precisa auxiliar né o processo quando é aeróbio ele é mais rápido então se no processo de compostagem a gente faz um reviramento da leira por exemplo a gente acelera o processo a gente auxilia nessa mistura nesse fornecimento de oxigênio ele precisa ter uma temperatura adequada a gente vê até eu coloquei aí um exemplo né é foi muito divulgado pela embrapa a composteira doméstica né composteira caseira feita com três baldes então é ela nesse o balde que tá aí identificado né como o balde número um né ele é um balde onde tem a coleta do chorume então o resíduo ficaria aqui no três e no dois né e no um seria a coleta do chorume que é um biofertilizante então esse percolado da compostagem ele pode ser misturado com água e utilizado para fertilizar plantas então e é ele quando a gente separa né ele é alimentos que a gente tem em casa normalmente tem um percentual de água muito alto né então isso pode fazer com que o processo fique anaeróbio pode fazer com que atraia vetores então é importante essa separação mas uma dificuldade que a gente tem numa uma forma de compostagem como essa é que a gente tem um volume muito pequeno e aí aquela etapa que normalmente quando a gente tem um processo de compostagem a etapa inicial a gente tem um aumento de temperatura e nesse aumento de temperatura é que inativa patógenos então em termos de qualidade desse resíduo nem composteira doméstica fica mais fácil de controlar porque a gente sabe que tipo de material que a gente vai estar colocando ali aqui mas pensando em leiras né pensando né igual nessa figura aí que a Gabriela que foi uma aluna nossa fez é pro projeto hortas urbanas né se a gente pensa em leiras é maiores a gente precisa pensar num volume maior para alcançar essa temperatura termofílica inativar patógenos e não haver riscos então a gente vocês vêem que está aí formado por camadas porque a gente coloca um material que é fonte de nitrogênio um material que é fonte de carbono porque a gente precisa para que o processo ocorra de forma adequada e mais rápido que essa fonte de carbono seja 30 partes né para uma de nitrogênio então se a gente usa por exemplo como fonte de carbono material de poda os resíduos de alimento fezes por exemplo são fonte de nitrogênio que é uma parte então a gente vai montando essas camadas umedecendo né e esse material aí depende muito do tipo de material depende muito da operação se a gente vai fazer o processo de reviramento ou não mas em média né varia em torno de 3 90 120 dias né para esse composto chegar ao seu ponto final né que tá pronto para ser utilizado outra forma aí bastante utilizada e que chama muita atenção é o biodigestor biodigestor a gente tem diferentes tipos aqui hoje eu escolhi três né para mostrar para vocês né esse biodigestor biodigestor que eu tô mostrando aí agora é o biodigestor indiano né muito utilizado é como uma forma de tratar resíduos pode ser a gente pode falar de biodigestor seco e de biodigestor úmido né então a gente pode trabalhar com misturas né nesse biodigestor de líquido de sólido como a gente pode trabalhar só com sólido uma diferença aí desse biodigestor indiano é que ele tem uma campânula né que essa parte aqui de cima é a campânula para o com o gasômetro né para a coleta do biogás porque interessa para a gente essa captação do biogás né para ter o metano lá para geração de de energia a gente vê que tem essa parede é divisória aqui né para auxiliar que tenham o contato né do resíduo então ter um processo mais eficiente é um reator que trabalha com pressão constante e isso né é controlado por essa campânula mas tem alguns pontos que a gente deve considerar o sólido presente nesse esgoto né nesse material que vai alimentar o reator ele não pode ser maior ele não pode ser maior do que o 8% porque pode haver entupimento né desses dessas dos canos né que fazem parte de um sistema como esse outro ponto né que chama atenção é que o abastecimento tem que ser contínuo a gente fala de reatores que trabalham continuamente reatores que trabalham em batelada para reatores que trabalham continuamente você tem que estar alimentando continuamente então isso pode ser uma limitação é se a gente não tem resíduo suficiente para poder alimentar coloquei aí a produção só para vocês terem ideia né 3 metros cubos por dia então são 538 litros né por metro cúbico de substrato aí o biodigestor chinês né então ele diferente do biodigestor indiano ele tem uma prensa hidráulica né a gente vê que ele é feito de alvenaria e ele tem essa abóboda aqui né que é onde fica acumulado o gás né e por isso né há essa dispensa do uso do gasômetro né então esse é ao controle né por aí e aí se se altera né a pressão a uma saída de efluente né para poder tentar manter o equilíbrio do sistema e assim como indiano também tem a limitação em relação a sólidos em relação a abastecimento contínuo a produção 2,7 metros cúbicos 489 litros por metro cúbico de substrato e aí o ponto que chama atenção para a gente né que a gente está tratando um resíduo e que esse resíduo ele gera um biogás né e esse biogás 60 a 80% dele é metano e o metano é o que vai gerar energia então a gente pode é considerar né fazer essa comparação do biogás gerado com outras fontes de energia e se a gente considerar numa casa é esse um metro cúbico corresponderia a um quarto de um botijão que se a gente for pensar em substrato para gerar isso seria o esterco de 20 a 24 bovinos né então é algo que no meio rural pode ser bastante interessante como uma forma alternativa de energia uma forma alternativa de energia que vai tratar resíduos e esse resíduo depois vai estar estabilizado ou seja vai poder ser utilizado na agricultura e ao mesmo tempo vai gerar energia que pode ser utilizada em meio urbano posso fazer isso tem até essa figura do ciclo vivo né mostrando se não me engano eles estavam montando esse sistema em comunidades carentes né então o biodigestor é caseiro então tem potencial é algo que a gente tem que avaliar porque se esse biogás ele não é utilizado a gente tem que ter o cuidado né de fazer a eliminação da forma correta para que não ocorra explosão mas ele é uma forma de tratar resíduos e também gerar lógico que quando a gente pensa nesse sistema a gente tem que pensar em canalização para captar esse material se não for utilizar é descartar da forma correta se for utilizar canalização da forma adequada é controle desse gás para poder utilizar bom vamos então para líquidos né meu tempo correndo então na numa casa a gente pode dizer uma forma mais didática da gente é falar de saneamento e separar em águas cinzas águas negras e águas azuis muitos autores não gostam dessa terminologia mas eu acho bastante didático e fácil de entender então às vezes a gente até separar águas amarelas né que é a água da urina águas negras água das fezes águas cinzas são águas de banheiro água de pia muitas vezes a gente vê autores que colocam água de pia junto com águas negras então essa conceituação a gente tem que ver como o autor abordou mas eu até coloquei umas tabelinhas para tentar auxiliar vocês a entenderem as diferenças se a gente for olhar aí água cinza e se eu tirei de uma eu não lembro se era dissertação ou tese mas eu coloquei a referência aí é para vocês nem que a autora estava comparando né essas alternativas de tratamento para uso de águas cinzas e águas negras e vocês olham aí que em termos de coliformes por incrível que pareça não tem muita diferença nas casas que ela avaliou isso depende muito do estilo de vida né da população isso é variável o que eu queria chamar atenção aí para vocês é a questão aí olha da cor e da turbidez então quando a gente olha para a água a aparência que ela tem a quantidade de material em suspensão que está nela que a gente não consegue ver né se colocar num copo não consegue ver de um lado para o outro interfere nessa na passagem da luz por exemplo das águas cinzas para as águas negras então águas negras tem muito mais cor tem muito mais turbidez porque tem muito mais material sólido presente nesse material e olha aí a carga orgânica que é o que chama atenção que é o que a gente usa nas estações a nossa preocupação em estação de tratamento de esgoto de remover né para poder tratar de forma adequada essas águas residuárias e que muitas vezes a gente não consegue remover que é nitrogênio e fósforo que são nutrientes por que que eu chamo né de nutrientes porque eles são utilizados por exemplo pelas plantas para enraizamento né o fósforo para crescimento o nitrogênio olha a diferença aí para águas negras então a gente tem um teor elevado de sólidos um teor elevado aí de carga orgânica né e a gente tem também a presença de nitrogênio e fósforo principalmente por causa das fezes por causa de detergentes a gente não tem que preocupar apenas com essa questão de características de qualidade da água mais quantidade então se a gente olha em quantidade vejam aí o que a gente chama né de autocrismo são toda vez que a gente dá descarga então olha a responsabilidade aí do em termos de quantidade do uso do vaso sanitário olha as águas cinzas aí quando a gente vê a questão de torneiras a máquina de lavar roupa o banho então a gente tem um percentual muito grande desse uso e essa água cinza ela como a gente viu pelas características dela ela seria mais facilmente tratada então se a gente pensa na separação dessas águas a gente pode trabalhar de uma forma mais simplificada com tratamento do que se a gente levasse tudo junto para buscar tratar principalmente se a gente fala em tratamento biológico né porque nas águas cinza se é água de banho se é água é da pia então tem sabonete shampoo detergente então elementos que podem levar morte ou inibição dos organismos que fariam tratamento biológico por exemplo é dessa água então nessa separação eu coloquei aqui primeiro as águas cinzas né para gente poder falar círculo de bananeiras e as wetlands né o círculo de bananeiras é a gente faz né é um cava um buraco né no solo a profundidade normalmente é de um metro né e o diâmetro aí ele varia normalmente dois metros quando eu disse para vocês lá no início da minha apresentação que a questão de saneamento ela depende do lugar ela depende de tecnologia ela depende de condições climáticas porque numa questão como essa o tipo de solo vai interferir a altura do lençol freático vai interferir a quantidade de pessoas que usam vai interferir então tudo isso a gente né avalia mas no círculo de bananeiras a gente faz essa esse buraco né e utiliza aí material é galhos né palhada também é nessa nesse local onde que vai ser disposto aí a água cinza né para que ela possa ser tratado e a gente vai sempre repondo é esse material deixando aqui por cima uma palhada para que é essa palhada ela funcione vamos assim meio como um isolante né minimizando a quantidade de chuva que possa entrar dentro desse local então aqui acima desse buraco normalmente fica uma altura de um metro desse material e a gente planta ao redor espécies que tenham afinidade com a água que consumam bastante água então como por exemplo a taioba como por exemplo a bananeira então essas plantas vão auxiliar na retirada dessa água e auxiliar na ciclagem né lançamento para atmosfera esse material eu coloquei aqui retirada a cada três anos isso é normalmente ocorre nesse período mas pode ocorrer antes depende do do tipo de material que foi colocado depende do processo de decomposição depende do uso coloquei aqui só para destacar né a quantidade de água estimada que a bananeira consegue né retirar por dia para vocês terem uma noção outra alternativa é o uso de leitos filtrantes né de de leitos cultivados de wetlands né todo relacionado à mesma terminação onde a gente vai utilizar é a entrada do esgoto nesse material esse material ele vai filtrar então a gente a gente trabalha com um tipo de solo né esse leito filtrante que vocês estão vendo aí então com pedrisco brita areia para funcionar como um filtro né e reter material orgânico reter material sólido e essas plantas que estão aí fazendo parte do processo elas vão fazer uma associação então a raiz dessas plantas associada é vai estar associada com organismos vai estar associada com esse material sólido e auxilia nesse processo de filtragem com as raízes ao mesmo tempo que retira nitrogênio e fósforo e manda para o desenvolvimento da planta então auxilia em processos de tratamento normalmente que a gente utiliza em tratamento de esgoto dificilmente é removido nitrogênio e fósforo então as plantas elas têm essa função uso de wetlands pode ser para águas negras pode mas corre o risco depende da concentração né se tiver mais diluída então pode pode ser utilizado que estiver mais concentrada pode atrair vetores então é uma solução mais adequada para tratamento que a gente fala terciário né um tratamento de polimento ou um tratamento auxiliar ao secundário que é o que a gente chama é de um a força o tanque séptico por exemplo que é uma forma de tratamento que remove uma parte dessa carga orgânica remove uma parte de sólidos e esse excedente então seria tratado aí por essas wetlands a gente verifica aí nas wetlands coisas que as plantas utilizadas elas nesse caso aí o exemplo é de macrófitas né então que são as plantas aquáticas elas podem estar na superfície né como a gente tem aí aí eu sempre esqueço como vocês falam aqui no no rio eu chamo de de água pé né mas é que ela fica na na superfície a gente pode ter ela com parte presa né que é o que a gente chama de junco né ou tá boa é a gente pode ter uma uma diferença que em relação ao ciclo como vocês podem ver né pode entrar na parte superior e sair na parte superior ou ter uma entrada mais né não na tão na superfície forçar a passagem pelas raízes ou que a gente chama de fluxo vertical que a entrada por cima e a saída por baixo forçando a passagem através do leite filtrante auxiliando na remoção desse material a gente pode utilizar de espécies que sejam de interesse né espécies agrícolas e aí a gente nesse caso aí por exemplo tá utilizando milho forrageiro já vi estudos com arroz já vi de estudos com diferentes espécies que depois vão ser utilizadas usados na produção para alimentação animal por exemplo então é uma alternativa bastante interessante a gente tem uma um sistema de tratamento de esgoto desse funcionando aqui no rio né que é a lá em araruama maior é o etlan se não me engano a maior o etlan da américa latina que trabalha com esse tipo de sistema eu coloquei essa figurinha é uma figurinha mais antiga mas se vocês observarem aí é tá comparando o esgoto bruto com o esgoto com o mínimo de tratamento com o esgoto com o tratamento mais avançado né tendo aí é lagoas com uma comparação com uso de água e de nitrogênio fósforo potássio né como a água e adubo vamos dizer assim para vocês verificarem que esse esgoto ele manteve a produtividade é dessas culturas e com resultados até é melhores né do que só usando a água e o adubo por exemplo então se a gente pensa naquela é lógica que até mostrei lá do letinga a gente pode trabalhar com essa questão de reuso em wetlands né então utilizando essas plantas que serão utilizados para ração é pode ser utilizada é também né o para aí no no caso de águas negras para alimentação de peixes a gente pode fazer esse tipo de consorciação bom falando de tratamento de esgoto né de águas negras no caso então da água que vem do banheiro a gente tem muito utilizada e aqui muito importante é que é uma contribuição relevante da permacultura que é a tevap né o tanque de evapotranspiração e na tevap a são utilizados materiais que tem disponível na na comunidade então vocês verificam aqui né que há um não os pneus aqui pode ser feito construção com tijolo pode né mas é essa construção com tijolo já provei com o pneu já utiliza um material né que seria descartado que não teria nenhuma utilidade né então aqui a água residuária ela é lançada nessa água negra ela é lançada dentro desses pneus e ela fica retida que não é um material sólido enquanto a água ela infiltra né então aqui a gente tem é normalmente é resto de construção civil brita né e depois o solo com plantas que auxiliem nesse processo de retirada da água e lançamento para a atmosfera então é muito comum os da bananeira pode ser usado é também a taioba pode ser utilizado o copo de leite né então pode ser utilizada outras espécies né tem até de acordo com a região testes que vão sendo avaliados então a gente pode colocar aqui um uma forma de monitoramento né então você verifica o volume da água de acordo com a planta para ver se está funcionando bem ou não eu coloquei até aqui as etapas né para tentar é deixar isso mais claro de como funciona esse sistema então pode ser feito com alvenaria pode ser feito com ferrocimento né depois a montagem aqui com os pneus aí aqui do lado é vai o a brita né agregado e depois a gente pode colocar para monitoramento do sistema um ponto de coleta aqui para gente ver a qualidade né da do forma do sistema do funcionamento do sistema a gente considera dois metros cúbicos por pessoa então até coloquei essas dimensões aqui para vocês terem uma ideia de largura do sistema né de dois metros de altura e de comprimento e aqui o sistema pronto com o uso das bananeiras meu dia não posso fazer uma pergunta pode é só para deixar claro esse caninho que tá chegando aí ele pode estar vindo de onde que esse aí a tevata é um tratamento de águas negras mas ela também pode receber água cinza ou não não água cinza tem o água cinza tem sabão né tem fatores que vão interferir no bom desenvolvimento dos micro-organismos então que podem fazer é o que a gente chama de inibidores então água cinza a gente manda para o círculo das bananeiras aquele que eu falei antes e águas negras vai ter vap então aí é o que tá vindo do vaso sanitário e só né vem do chuveiro também não não chuveiro é água cinza aí vai lá para o círculo das bananeiras Aproveitando que eu te interrompi o Arthur tá perguntando se pode fazer esse isolamento com lona plástica isolamento da da construção aí eu vi trabalhos dizendo que sim né então acho que não não teria nenhum problema não eu acho assim é eu acho que depende muito né eu por exemplo se fosse fazer com lona plástica é eu avaliaria muito tipo de solo onde vai ser instalado sistema então quando a gente tem solos muito permeáveis eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a impermeabilização do sistema para evitar risco de contaminação então eu acho que tem a questão de solo né tipo de solo se favorece a percolação ou não o solo mais arenoso não seria apropriado seria apropriado menos não é apropriado porque o risco né de extravasar e de ter contaminação altura do lençol freático também então se a gente tem um lençol freático é mais próximo da superfície a um risco maior de contaminação então a gente tem que ter uma preocupação muito maior com o isolamento o próprio solo ele funciona com um elemento filtrante mas vai depender muito das características do solo então quando a gente tem locais que são muito permeáveis a gente tem que verificar ou a forma que a gente vai construir ou tipo de tecnologia mais adequada para utilizar para utilização tá ótimo eu tô vendo meu tempo aqui tá marcando três minutos que tá faltando aí eu só fico lembrando de vocês falando você tem mais dois aí de quebra tá pode ficar uma hora que apitar aqui aí a gente vê se eu acelero ou qualquer gente faz bom é então esse é um um sisteminha bastante utilizado que para a agricultura né em zona rural é o que a gente chama que é sistema descentralizado né é um sistema que não precisa dos encanamentos né ligados né de uma casa para outra que é o que acontece meio urbano né que a gente tem um sistema centralizado onde todos os esgotos são direcionados para um cano elevado para estação de tratamento de esgoto então esse daqui pode ser até um que a gente chama de sistema descentralizado porque ele pode ser aplicado apenas para uma residência eu coloquei que a fossa biodigestora até ela não enquadra tanto assim na na lógica e né que a gente tá pensando de saneamento ecológico mas eu vejo como alternativa que vem sendo tão utilizada e é bastante importante né que foi bem divulgada é pela embrapa é e esse sistema tem até norma específica para ele da associação brasileira né de normas técnicas né que é o esse a força séptica e eu coloquei porque eu falei da força séptica antes eu falei poxa vou ter que mostrar esse sistema também até para auxiliar entender é essa força séptica aqui é feita coleta é um tanque né como se fosse um tanque grande onde o esgoto é lançado onde a gente coloca é algo para poder ativar o tratamento então é o que a gente chama ensaneamento de inóculo né que seria por exemplo um esterco ou um lodo de uma outra estação de tratamento para que o processo ocorra de de forma mais rápida e para qualidade desse tratamento passa por um filtro anaeróbico então esse material né que sai do filtro anaeróbico ao invés de ir para um sumidouro né que é um local que não há é a impermeabilização aqui né de de fundo então por isso que esse sistema tem que operar também a gente pode utilizar como água de que a gente fala água de reuso né então a gente pode utilizar por exemplo para irrigação né seria uma alternativa bom é e aí para a gente já tá caminhando por fim viu é eu tenho eu quis falar também de de algo que eu achei muito interessante porque eu não não vi assim né como possível e é o que eu chamei atenção lá no início a gente talvez seja a nossa a questão de cultura né a gente não é acostumado com essa ideia de a gente meio até né tem vergonha de falar de urina de fezes como é se fosse algo que só a gente fizesse mas ninguém fizesse né então eu achei bastante interessante porque a gente alimenta um preconceito muito grande em relação à urina e fezes e ela tem um potencial muito grande então até para coloquei a fonte aí esse material se vocês jogarem na internet se vocês jogarem na internet vocês vão ver é que é um material tá em inglês né mas é um material que tem muita informação interessante que pode ser utilizado e esses autores eles apontam né que um adulto produz em média 549 litros de urina por ano se a gente for avaliar é a qualidade né desse material a gente tem é nitrogênio e fósforo né e aqui é que tá uma avaliação né de de homem e de mulher né em relação à urina mas isso é também depende de muitos outros fatores é só para vocês terem uma ideia né de de concentração né e de potencial de uso é desse material então eu coloquei até um apanhado aí né de que se a pessoa né tem é ela é saudável a presença de patógenos na urina ela ocorre mais em pequena concentração mas esse material material ele deve ser coletado e no momento de estocagem desse material ocorre a hidrólise da da ureia então há um processamento da urina que é o mesmo que a gente faz no meio rural que já vem sendo bastante difundido entre produtores rurais que eu uso da urina da vaca nem que você pega coloca dentro de a garrafa pet deixa lá fechado fermentando abre né de vez em quando para sair o gás e depois você pode utilizar direto né mas por segurança o ideal é esperar de um mês até seis meses principalmente dependendo do tipo de cultura que é aplicada né até ressaltei aí se a cultura é consumida cru por exemplo então há a restrições né o autor até ele coloca essa tabelinha aí em relação a tempo de estocagem em relação a organismos né patogênicos para a gente ter esse esse controle e culturas que a gente pode utilizar então se são culturas que são processadas são culturas que a gente não come cru né então pode ser utilizada é isso também é o que acontece com água de reuso no Brasil tem legislação específica para isso também em relação às fezes também pode ser coletada separado coloquei aí também né a média né então 47 quilos de fezes por ano né então um adulto é 0,5 de nitrogênio e 0,4 de fósforo né dessa dessas fezes e que na permacultura é bem difundido o uso do banheiro seco eu coloquei até aí uma figurinha coloquei um mais estilizado né mas a gente vê formas mais alternativas de fabricar esse tipo se vocês jogarem lá no youtube vão ver as mais diferentes formas interessantes né de serem feitas desse vaso sanitário então nesse local né vai as fezes e a urina ela é coletada separado até porque se a gente pensa poderia coletar junto poderia depende muito do local também porque se a gente coleta junto ao risco de ficar muito úmido dificultar no processo de desinfecção né desse material e risco de causar mau cheiro e quando a gente faz essa coleta separada fica também mais fácil então o controle então é quando utiliza né esse banheiro seco lembrando que eu falei lá no início é uma fonte de nitrogênio então se a gente quer fazer um processo de decosição né então de compostagem desse material e manter um sistema equilibrado a gente tem colocar um material para auxiliar nisso e normalmente a gente utiliza então a serragem né nem ou a paras né um material para ser essa fonte de carbono eu peguei essa tese não me engano é da Universidade Federal de Santa Catarina é onde foi testado né algumas diferentes composições e chegaram nessa composição aí como uma uma forma eficiente né de de produção de um composto é de qualidade também para controle então ao invés de jogar a serragem jogaria essa mistura né aqui é após fazer as fezes e após fazer urina só a água né então então aqui é só para ficar claro como que é esse banheiro seco né aqui a gente tem dois né a a cabine aqui a forma de esse cano ele tem que ficar mais alto que o banheiro né e aí é um sistema de termocifão né que aí amanhã né quando tiver falando de bioconstrução pode falar disso até mais que mais é a uma ideia de troca de ar né então de ar mais frio e ar mais quente então é importante até a localização desse desse banheiro é ele voltado mais para o norte né para tomar sol aí ao longo do do ano e aí e aí e aí e assim uma coisa não está me escutando é uma figura que tá bom e agora foi então a câmera aí de de compostagem né vocês veem que ela tem duas portinhas aí né porque é é coletado num ponto e depois passa para o outro né para para coleta fecha aí dentro do do banheiro tem essa é diferenciação, opa, e chama atenção aqui, vocês veem que está pintado de escura, é uma placa de zinco, isso para aumentar a temperatura, né, e esse aumento de temperatura é importante para funcionamento do processo, tratamento é na aeróbio, esse aumento de temperatura, ele auxilia, né, no processo de, qualquer tratamento, né, mas auxilia no processo de desinfecção, mas auxilia também na atividade desses micro-organismos, então é um fator interessante para auxiliar na aceleração do processo de decomposição. Bom, e aí, água da chuva, né? Volta lá rapidinho. Achei que era para eu acabar. Fala por que que normalmente são dois banheiros, um do lado do outro. Aqui é para dar o tempo de decomposição, a gente tira, eu achei até que eu tivesse colocado, eu não coloquei, e pior que eu não lembro mais de cabeça, mas tem, são três meses, se não me engano, para encher um sistema e começar com o outro, para dar o tempo de decomposição e você utilizar o outro, então para você conseguir retirar o material. Você pode utilizar uma câmera só, mas aí você vai ter que ficar atento, quando ela, né, estiver ficando cheia, para você fazer a troca e retirada desse material. Tem casos que o pessoal, né, tira esse material aqui e leva para outro sistema de compostagem, né, e aí... E aí termina de compostar fora, né? É, e usando minhoca, né, para ter um processo até com mais qualidade aí, em termos de qualidade do aduco final. Beleza. Bom, água da chuva, aí agora eu estou acabando, essa realmente é a última parte, a água da chuva, nesse levantamento que eu estava falando para vocês, que eu fiz, né, de, junto, né, com outra pesquisadora, de material de assentamento para verificar a qualidade da água, a gente verificou que no Nordeste, onde há um sistema, né, semiárido, onde há uma escassez de água, a água da chuva, ela é fundamental para o abastecimento dessas comunidades, e na água da chuva, a gente, é lógico que a gente tem que verificar balanço hídrico, né, quantidade de água disponível, quantidade de chuva, é área disponível, já que a gente vai ter que estocar essa água até o período que for utilizar essa água, pensando, né, nesse sentido, em meio urbano e limitação de espaço, mas é uma alternativa muito interessante, e eu vejo muitos autores nem aceitam falar água de reuso, porque diz que não é uma água usada, né, ela só passou pelo telhado. Dependendo do tempo que ficou sem chuva, essa passagem dela pelo telhado pode fazer um arraste de material, né, fezes de pássaros, de material mesmo que ficou deposto no telhado, então é muito importante, em termos de qualidade da água, a gente ter um sistema para desviar essa primeira água, esses primeiros milímetros, né, que a gente chama de first flush, né, então desviar esse material para poder facilitar o tratamento dessa água para uso. Então até coloquei aqui as formas de tratamento para tentar, né, deixar mais claro, então se a gente pensa na captação do telhado, é importante ter o que a gente chama de tratamento preliminar, que nada mais é do que grade, né, uma telinha para poder separar galhos, separar material grosseiro, para depois passar para a remoção, né, de material em suspensão nessa água, é muito utilizado filtro de areia, tem os mais, pode ser utilizado alguns tipos de fibra, eu já vi diferentes trabalhos aí sobre essa qualidade, dependendo da qualidade da água, só essa retirada do first flush já faz uma diferença muito grande e depois só a cloração da água para uso, que é o que a gente chama aí de tratamento de polimento ou tratamento terciário. Então já tem sisteminhas, né, fáceis de serem montados, que tem, né, até manuais explicando, inclusive nesse que eu coloquei no link aí para vocês, tem de desvio desse primeiro milímetro para o restante ir para a caixa e ficar estocado. Então esse exemplo aí até tem um manual que eles fornecem, que foi até uma pergunta que eu fiz para o Arthur ontem, né, porque preparando essa apresentação foi algo que ficou assim me incomodando muito, né, as potencialidades que a gente tem para uso em comunidades mais frágeis. Aqui, essa época agora do ano aqui no Rio, que está chovendo muito, eu fiquei sempre pensando em comunidades. Então o risco de acúmulo de água, de deslizamento, então essa captação da água da chuva é auxiliaria, né, nesse processo aí de, né, absorção, percolação, uso da água, minimizando esse impacto, dando a possibilidade de uma água de uso com uma qualidade até, né, considerável. E aí, para fechar, eu fecho com a drenagem. Então a gente vê muitos problemas nos municípios em relação às enchentes e tem a possibilidade de jardim de chuva. Esse jardim de chuva é a mesma ideia lá das wetnas, né, que eu mostrei para vocês. Então eu até coloquei a figurinha pequena, até porque a gente já tinha mostrado antes, para mostrar esse leito filtrante e as raízes, né, as plantas auxiliando, né, com essa filtragem, ao mesmo tempo remoção de algum material. Perdão aí, né, pelo tempo, coloquei aí os meus contatos, né, e chamando atenção para as duas redes, né, que eu tenho orgulho de fazer parte, que é a rede de permacultura, né, que entrei, né, a partir do ano passado, e a rede de agroecologia, que eu estou nesse ano, né, que eu entrei, a rede de agroecologia da URF, que me trazem muitas felicidades, né, de participar de troca de experiências, troca de saberes. Então, agradeço aí, né, todos vocês. Ai, Edir, muito obrigada, tá, pela fala. Essas redes também acabaram juntando nós duas, né, a gente já tinha trabalhado juntas antes, mas essas redes também ajudaram a gente a se aproximar também. A importância delas, né. Vou trazer, então, a Ana Clara, a gente, agora a conexão dela está boa, mas se ela travar, a gente já está sabendo, né, então. Boa tarde, gente. Temba do nosso convite. Não tem nada, hein, Ana Clara. Pode deixar. Eu vou estar mediando aqui as perguntas junto com a professora Luísa, e parabéns, Irlane, pela fala, foi ótimo. E tem uma pergunta aqui do Caio, que ele diz assim, no tratamento de esgoto, o lodo gera o biogás, ou seja, ele gera energia. Ele poderia ser utilizado para a fertilização dos solos por causa dos componentes que há no esgoto? Bom, no tratamento de esgoto, o tratamento da carga orgânica, ela gera o biogás, e o lodo, ele é subproduto. Então, se a gente pensar no tratamento anaeróbico, seria dessa forma. No tratamento aeróbico, o tratamento da matéria orgânica gera o lodo como subproduto, e esse lodo, ele não é estabilizado no processo aeróbico, e aí ele vai para um digestor, e pelo tratamento anaeróbico, a decomposição dele é que gera o biogás. Então, esse biogás, ele pode ser utilizado para a geração de energia. A gente vê que ainda tem uma limitação muito grande, eu vejo muitos exemplos de estações, de estação de tratamento, que faz o tratamento, gera o metano e queima, inflare, não faz a utilização, porque a gente tem que pensar em encanamento, em todos os cuidados, porque é um gás, e um gás inflamável. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí em relação ao uso. Aí ele perguntou se poderia ser utilizado para a fertilização dos solos. Esse lodo, sim. Então, esse lodo do tratamento anaeróbico, ele é um lodo estabilizado, que pode ser utilizado, que eu vejo, por exemplo, se a gente para para pensar em estação de tratamento de esgoto municipal, eu vejo que, na minha época de hematéria, pelo menos, que os produtores rurais têm muito medo de uso desse lodo, eles associam a metais pesados. Em análises que eu vi, essa concentração de metais pesados, ela está dentro do que a gente fala, parâmetro aceito pela legislação. Tem um controle muito grande desse lodo, então poderia ser utilizado sem problema nenhum. No meio rural, já é tranquilo, porque você sabe muito bem o que está entrando, o que está saindo desse reator. E é muito mais fácil de ser utilizado. Então, pode ser utilizado, até porque o tratamento, ele remove uma parte da carga orgânica, por exemplo, no tratamento anaeróbico, mas tanto o tratamento anaeróbico, como a aeróbico, a maioria deles não remove nitrogênio e fósforo. Então, esse nitrogênio e fósforo estaria disponível nesse lodo para ser utilizado pela planta. Odir, só dá uma palinha de fermentação aeróbica e anaeróbica, só para as pessoas que não têm muita intimidade. O tratamento anaeróbico, ele é um tratamento, assim, se a gente, eu acho que até, por isso nos livros até falam do preconceito que se tem em relação a ele, porque ele, vamos dizer que ele é mais complexo. Ele tem diferentes etapas, né? Então, tem organismos que vão passando a bola para o outro, vamos dizer assim, né? Então, há os primeiros organismos que pegam aquele material orgânico mais complexo e quebram em material ácido. Então, esse material ácido, ele é quebrado por outros organismos, né? Então, a gente vai desde as que a gente chama acidogênicas até as acetogênicas, né? Nessa quebra desse material, até um material mais simples. E lá na última etapa, é que a gente tem, que não são bactérias, né? São árquias, são as árquias metanogênicas, é que vão quebrar esse material gerando metano, gerando CO2. Muitas vezes a gente sente aquele mau cheiro em estação de tratamento de esgoto quando tem presença de enxofre, né? Então, pode ter a competição aí das sulfetogênicas com as árquias. Então, nesse tratamento anaeróbico, a gente tem essas diferentes etapas, e por isso que a gente precisa fazer um monitoramento... Anaeróbico ou anaeróbico? Anaeróbico. Ah, tá. Eu falei aeróbico ou anaeróbico? Não, acho que eu te falou antes, não, tá. Então, tem essas diferentes etapas. O aeróbico é um processo de respiração, é o que a gente faz, né? A gente aí não capta aí o oxigênio, né? E libera CO2, então é um processo que trabalha com a respiração. Então, normalmente, o aeróbico não esquenta e não tem cheiro, é isso? E o anaeróbico, às vezes, esquenta e pode ter odor ou não. Não sei, assim, em termos de aeróbico, se esquenta ou se não esquenta. No anaeróbico, se a gente pensar em compostagem, naquela primeira etapa do processo de compostagem, esquenta pela ação dos micro-organismos, né? A atividade dos micro-organismos. Tanto que continua anaeróbico e a temperatura pode cair depois, né? Se tiver excesso de água, por exemplo, pode cair a temperatura, mas mesmo assim é estar anaeróbico. Então, não tem essa correlação. Mas a temperatura mais alta, ela auxilia no processo. Eu acho que é mais ligada à atividade mesmo dos organismos. E aí, eu acho que é tanto o aeróbico quanto o anaeróbico. Não tem essa separação em termos de temperatura, não. Tá ótimo, Vila. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que diz assim, Essas dimensões do Círculo de Bananeiras atende quantas pessoas? Aquela que eu coloquei, se não me engano, também é para duas pessoas. Não lembro de cabeça, não. Eu acho que é duas a quatro pessoas. A gente tem que ver essa questão de dimensão, a gente tem que ter cuidado com aqueles aspectos que eu falei, né? Então, de tipo de solo, de condições climáticas do local onde vai ser instalado, do tipo de espécie que eu vou utilizar. Então, a gente trabalha com essa estimativa para poder fazer o dimensionamento, mas em campo é que é melhor avaliado. Se não me engano, é a mesma que para a Tevap, que é de dois metros, para duas pessoas. O Arthur perguntou aqui também, em quais culturas o lodo pode ser usado? O lodo, perdão. Não entendi, desculpa. Me deu uma travada para mim. Desculpa. Em quais culturas o lodo pode ser utilizado? Normalmente, né? Tem até tido alterações recentes na legislação em relação a isso, mas como questão de segurança, a gente utiliza em alimentos que a gente não come cru. Por questão de segurança em relação a patógenos, né? Evitar riscos associados ao que a gente fala do impacto da gota d'água, né? De, eu brinco que é como a gente diz na minha terra, né? De esboroar, né? De bater e ir o material sólido e atingir a folha e aí poder ter algum risco de contaminação. Quando a gente tem um controle, né? Desse lodo, sabe a qualidade, fica mais tranquilo de uso. Mas, por garantia, normalmente a gente utiliza em, como a gente viu naquela tabela lá, para alimentos que a gente não consome cru. para alimentos que são processados. Tem uma recomendação dessa também, para que tipo de planta você vai botar lá nas betes, né? Nas tevates também. Tem. Mas aí é associado com o uso da água, né? São plantas, como a bananeira, que até coloquei lá o volume, que utilizam muito, né? Que vão auxiliar nessa ciclagem. E por isso que pode fazer peste. Mas, por exemplo, você falou para usar plantas, normalmente são plantas de folhas grandes. O uso do alimento. Do alimento que vai ser produzido ali. Então, fala um pouquinho sobre isso também, já pegando o gancho aqui. É, para não ter o contato, né? E é engraçado que quando você pega material para ler sobre isso, sempre aparece a pergunta assim, mas a banana não vai ficar com o gosto? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, alimento que é raiz, por exemplo, você não vai utilizar. Porque vai ter o contato direto com o esgoto. Isso que eu estava pensando na taiota e no inhame, né? A gente tem que ter esse cuidado aí. Porque, assim, por mais que você faça o controle, há o risco de contaminação. Então, é um cuidado, né? Tem mais alguma pergunta no chat, por enquanto, Nathara? Ainda não. Odir, então... Eu sou muito didática. Muito simples, muito tranquila. Aqui, deixa eu fazer um comentário, então, enquanto isso. É interessante que, até ontem, as abordagens eram mais voltadas para o ambiente rural, né? E hoje, também por conta do ambiente que a gente está, né? Aqui na universidade, a abordagem foi bastante voltada para meio urbano, né? Também, várias das possibilidades que você trouxe que são voltadas para meio urbano, né? Eu acho que, talvez até porque eu tenha tido uma preocupação muito grande com isso, da situação que a gente vive aqui, né? Então, eu fiquei tentando trazer para a nossa realidade. Ô, Luísa, mas eu tentei trazer os dois. Não, mas eu não remanei a minha fala. Deixa eu terminar. Mas você trouxe os dois. Mas, assim, a maior parte das coisas foram voltadas para o ambiente urbano, que é a nossa realidade, né? Que são as coisas que estão mais próximas da gente. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é, às vezes, a gente vê as pessoas tentando usar a lógica da cidade, que é um aglomerado, um lugar em que as pessoas estão muito juntas, para a lógica do meio urbano, né? Que vai encarecer muito e não necessariamente é uma lógica adaptada lá para a paisagem que você está usando. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu não entendi a sua pergunta. O fato das pessoas, às vezes, tentarem usar as técnicas que são desenvolvidas para o meio urbano no meio rural. Fazer o contrário, entendeu? Umas técnicas que são utilizadas para áreas que são muito concentradas e você, às vezes, vai levar isso querendo transportar igualzinho, né? Para o meio rural. Eu fico pensando também nas questões que as pessoas, às vezes, falam, saneamento no meio rural e tal. Mas como que você vai usar a mesma lógica que tem na cidade? De fazer canos, botando no meio rural inteiro? Eu acho que a gente precisa pensar por outras lógicas também. Eu queria que você falasse um pouquinho. Mas eu acho que aí é uma questão que a gente tem visto em geral que é carência de assistência técnica, né? Então, a gente viu no projeto Hortas Urbanas, quando a gente foi entrevistar os agricultores urbanos, a grande maioria reclamou de falta de assistência técnica. Se você vai entrevistar pessoas no meio rural, elas vão reclamar de falta de assistência técnica. E se você for, por exemplo, na Emater, né? Que eu vou falar dela porque foi onde eu trabalhei. E falar dessa carência, você vai ver a limitação que tem muitas vezes que a gente, pelo menos na situação que eu vivi, que tinha o carro, mas não tinha o dinheiro para pôr combustível no carro. E de muitas vezes o produtor falar assim, ah, pode deixar que eu abasteço e você fica com o cara grande, assim, com vergonha de dizer que você não tinha combustível para ir. Então, nesse sentido, eu acho que diagnóstico participativo, ele é legal, né? De você trabalhar junto para ter essa noção. Eu acho que muitas vezes a pessoa, ela tenta trazer essa lógica do urbano para o rural, nem é, né? É porque foi uma tecnologia que ela viu. Então, é uma... Nem é de maldade, né? Não. É porque viu explicando, viu acontecendo. Teve uma vez que eu participei de um curso e uma frase que o pesquisador falou, ele ficou na minha cabeça, que era daquele programa Balde Cheio, né? E ele falou assim, era um pesquisador da Embrapa e ele falou que era difusão de tecnologia por inveja é o que mais funciona. Então, quando você quer que um produtor rural, ele invista numa tecnologia, você tem que convencer algum a fazer. Porque aí, esse algum que faz, você começa a falar, você viu o que fulano fez? Você viu o resultado? E eles vão até aquele produtor para ver, porque, assim, é alguém próximo da realidade deles. Então, fica fácil de trocar ideias, fica fácil de trocar informação. Então, eu acho que é mais por carência de assistência do que outra coisa. E essa dificuldade de adequação de tecnologia, eu acho que é tanto no meio rural quanto no meio urbano. Então, em saber o que fazer, como fazer. Então, é algo que a gente precisa melhorar as pontes, né? Quando eu estava, como eu vim da academia e fui para a extensão, quando eu estava na extensão, eu sentia muita saudade, assim, da academia em termos de sentir necessidade de ponte. Eu queria falar o problema que eu estava vivendo, porque eu sabia que na universidade tinha resposta, eu sabia que no centro de pesquisa como a Embrapa tinha resposta, que, no meu caso, lá que era a Epamig, né? Tinha resposta. Mas, assim, eu acho que muitas vezes faltam pontes, né? Ligando esses sistemas. Então, a universidade, eu acho que ela precisa, ela já avançou bastante nos últimos anos nisso, mas por muito tempo a extensão foi o patinho feio das universidades, né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar muito isso, né? De fazer a nossa informação do nosso paper, né? Do nosso artigo, chegar para o produtor rural, chegar para o produtor urbano, chegar para quem precisa chegar. E chegar de uma forma mastigada também, né? O de Ruane, que não adianta, gente. Parece que são duas línguas diferentes, né? Que a gente fala dentro da academia e fora da academia, né? É interessante isso, porque eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha mãe, né? De um terreno que a gente tem e eu vi que ela ficou me olhando, assim, eu já estava na EMATER, que ela ficou me olhando e eu falei assim, a senhora está entendendo o que eu estou falando? Aí ela só fez assim, aí eu, meu Deus, os agricultores não entendem nada que eu falo. Porque a gente vem muito da universidade com uns cacoetes, assim, a gente acha muito bonito usar o termo técnico, até porque você suou tanto para aprender aquele termo, né? Que você quer mostrar que você sabe. Mas, muitas vezes, né? Não é do domínio comum. Então, essa quebra da linguagem, né? Não é falar qualquer coisa, né? Falar de uma forma vulgar de forma alguma. Mas você transformar essa informação para que ela chegue mais mastigada, mais clara, com uma linguagem mais acessível, né? Nesse sentido, eu acho que quanto mais a academia trabalhar com extensão, mais a gente vai ter essa prática, né? Que não está todo dia com a gente, né? É, eu acho isso. Eu sou uma viciada em extensão, né? Eu acho que... Na rede, né? Quando perguntou aquela... Se você, na sua pesquisa, trabalha com extensão, eu falei, eu não consigo imaginar uma pesquisa minha sem extensão. Eu sempre penso numa pesquisa como uma forma de atender a população. Eu disse isso para os alunos essa semana. Eu acho assim... Eu me sinto com uma dívida muito grande com a sociedade. Porque eu lembro quando eu entrei na faculdade, um amigo meu falou assim, você está entrando numa universidade federal. Você tem uma responsabilidade muito grande porque é o imposto da população que paga o seu estudo. E aí eu falo que só aumentou o meu prejuízo, né? Porque eu tive bolsa de iniciação científica, eu entrei no mestrado numa universidade estadual, eu fiz meu doutorado numa universidade estadual, eu sempre tive bolsa, depois eu fui para uma empresa estadual, depois eu vim para uma universidade federal, então minha dívida só foi aumentando. Tem muita gente que pagou o meu estudo, que paga o meu salário e que não pode estar aqui querendo estar aqui. Então é uma responsabilidade muito grande minha e de cada aluno nosso que é de uma federal ou que é de uma estadual e de retornar isso para a sociedade. É nossa responsabilidade isso. Eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é meta de vida nossa, tem que ser. A gente tem que devolver isso para a sociedade. Então isso é muito importante. E devolver com esse olhar sensível, com quem que eu estou falando? A coisa que eu aprendi lá na universidade serve para essa pessoa que eu estou falando? Ou eu tenho que fazer alguma adaptação? Ou eu tenho que buscar alguma coisa nova que eu não aprendi lá, mas que muitas vezes existo? Em tratamento de resíduos é algo que a gente vê sempre. Eu sempre falo com os alunos assim, não existe a melhor tecnologia. Porque a melhor tecnologia, ela pode não funcionar em um determinado ambiente, como eu falei aqui hoje. Em um determinado ambiente, você pode... O lençol freático é alto, não dá para utilizar. O tipo de solo não dá para utilizar. Ou a pessoa não tem como investir naquela tecnologia, então pode ser a melhor, mas ela não tem condição. E aí? E isso não é só produtor rural, isso é um empreendedor também. A gente tem várias empresas interessadas em fazer algo, mas ela não tem como investir. E é interessante, a gente vê muito isso, essa lógica, que quando a gente pensa nesse sistema linear, você pensa em gasto, e não em investimento ambiental. Quando você pensa nessa lógica de ciclagem, você gasta, mas isso vai retornar para você em algum momento. Então, a gente tem que cada vez mais pensar nisso. A gente está com... Vou até aproveitar para fazer uma propaganda. A gente está com um projeto agora, eu e o professor Flávio, que chama Fábrica de Ideias, que é algo que eu ficava assim, me incomodava. Eu vi uma vez, estava assistindo num programa rural, e estava mostrando uma universidade particular, que era o pessoal da veterinária, mostrando galinheiros, e chamou a população para ver diferentes formas de construir galinheiros. E aí, na entrevista de uma pessoa, era uma senhora, ela virou e falou assim, muito bom estar aqui na universidade, e vendo o que o pessoal faz, e sabendo o que a gente pode usar. Aquilo me incomodou muito, porque eu falei assim, poxa, a gente como federal, a gente precisa muito fazer isso. Então, quando no projeto Orto Urbana, quando os agricultores foram fazer capacitação dentro da universidade, eles se sentiam felizes de estar na universidade, a gente via isso. Valorizado. Eu acho que a gente tem também quebrar um pouco do preconceito de formação, porque a gente, essas pessoas, têm a formação da vida, né? A agroecologia, ela ensina muito isso para a gente, o saber cultural. Então, essa sabedoria, a gente tem o saber acadêmico, que a gente precisa ouvir o saber cultural, o saber de vivência, para a gente adaptar e buscar o melhor caminho. E tem muitas ideias, né? Então, assim, a gente vê muitos usos que a gente podia difundir. Então, a gente precisa muito trabalhar isso. E eu ia fazer um link da sua fala com a fala do Marcelo na segunda-feira, que ele falou muito rapidinho, mas ele falou quando a gente faz a análise dos elementos, que os elementos, eles têm que ter várias funções para você conseguir ir correlacionando eles e tal. E aí, quando a gente está muito acostumado com aquela lógica linear, a gente entra, usa aquilo e joga fora, né? E aí, você tem que entender também que usar todo mundo sabe. Ah, eu sei como eu vou usar adubo, eu sei como eu vou usar semente, eu sei como eu vou usar tudo, as comidas, os vegetais que eu produzo e tal, mas como que eu volto isso para o sistema, né? Como que eu retorno isso para o sistema? E por isso também que a sua fala hoje é super importante, assim, é um ponto-chave, eu acho, no planejamento permacultural, né? E abre muito, a cabeça da gente quando a gente não tem a noção do que a gente pode fazer na lógica do circular, né? Como que a gente faz para voltar com um monte de coisa para o sistema que normalmente, que é a nossa lógica de todo dia, vamos combinar, que é usar e jogar fora, né? Eu digo que quando eu entrei no mestrado, né? Eu fiz um curso que não tinha tantas questões ambientais, assim, né? Tanto que, se não me engano, na época, pelo menos, tinham três disciplinas relacionadas ao meio ambiente. E aí, quando eu entrei no mestrado, que era um mestrado em ciências da engenharia ambiental, para o começo de conversa, não era só gente do mesmo curso, tinha gente de tudo quanto era curso. E eu lembro, até hoje, que eu ainda estava meio talhada no preconceito, né? Que vi uma menina que era psicóloga, psicóloga trabalhando com engenharia ambiental, eu sou fascinada pela dissertação dela, tanto que eu pedi para ela uma cópia. Então, assim, como quando você começa a trabalhar com engenharia ambiental, era psicóloga. Ah, psicóloga. Aí ela fez um trabalho de percepção ambiental do reservatório onde eu trabalhei, no mestrado. Então, assim, é interessante como esse olhar de diferentes, né? Formação diferente, de vidas diferentes, como isso abre a sua mente. Então, quando você começa a trabalhar a questão ambiental, é como se um leque, né? Se abrisse, assim, e eu sempre associo com aquela viseira, né? Do cavalo, né? Que está sempre olhando assim. E, de repente, tira e você começa a ver as infinitas possibilidades. Eu vi isso muito também quando eu entrei na UF, né? Que tinha acabado de mudar o curso de engenharia agrícola para engenharia agrícola e ambiental, né? Então, essa formação, eu lembro que os alunos tinham uma dificuldade muito grande de escrever, porque estava muito acostumado com aquela lógica da engenharia, né? E depois, ao longo dos anos, como tem muito mais facilidade de fazer correlações, né? De se expressar mesmo. Então, é fantástico isso. Eu acho fascinante. É, só lembrando todo mundo que eu coloquei a lista de presença aqui no chat, estava esquecendo hoje. Alguém tinha que me lembrar aí. Coloquei o link para a lista de presença, pedi para todo mundo assinar. Para todo mundo ficar até o final, esperta. É, mas hoje não foi nem de propósito. Hoje não foi de propósito. Eu que pedi. E pedi para todo mundo assinar e se vocês tiverem quatro assinaturas, aí vocês têm direito ao certificado desse curso. não sei se a gente já pode ir encerrando ou se não dá mais uns minutinhos, né? Para o povo, para ver se o povo ainda faz alguma pergunta. Enquanto isso, fala um pouquinho das experiências que a gente tem de... Você falou muito rapidinho, mas o que você acha dessas experiências de compostagem urbana que são do pessoal do ciclo... Ciclo verde? Ciclo orgânico? Ciclo vivo? Eu sempre confundo. Bom, eu vou falar, eu falei que vou puxar a sardinha, né? Porque eu vi aqui na região em que eu participei, que é o pessoal do Roda Verde aqui, né? Eu acho que é uma... Ah, acho que é Roda Verde que eu estava querendo falar. Roda Verde. É uma ideia bastante interessante e jovens, né? Até, se não me engano, muitos deles formados pela UF, né? E acho que... Não lembro, tinham outras universidades também das mais diferentes formações de coleta de resíduo, né? Nesse porta a porta, né? Então, de fazer o cadastro, de coletar e de ter uma área para poder fazer tratamento e de não só a compostagem, mas também um processo de educação ambiental. Então, acho isso muito relevante. Acho relevante também a gente pensar nas nossas composteiras, né? Então, só de casa não faz milagre, aqui em casa ainda não tem uma composteira, morro de vergonha, né? De confessar isso em rede pública, né? Mas... E aí você começa a ver o tanto que isso incomoda, né? Então, essa questão essa questão do que a gente gera e que não volta porque a gente está falhando o processo, isso é muito ruim e a gente tem um potencial, né? Muito grande para poder tratar. Então, eu acho assim, se a gente começa a observar as ruas, né? A quantidade de material que a gente tem e se a gente começa a observar a praia que a gente vai, né? A quantidade de lixo que a gente vê nas areias, né? Então, a gente vê a responsabilidade que a gente tem sobre o meio e eu digo, assim, que infelizmente a população não sabe a força que ela tem, né? Então, eu acho que a gente... Até essa semana eu dei aula com meus alunos de caracterização de resíduos sólidos e eu estava falando com ele, assim, observem os lixos, né? O lixo que é gerado na casa de vocês e comece a observar a embalagem. Vocês vão ver que a maior parte não é reciclável. Às vezes tem até aquele símbolo de reciclável, mas se você for olhar as características, isso quando ela coloca as características, né? Não é reciclável. Então, a gente tem que repensar essa nossa lógica, né? A gente tem que buscar melhorar esse processo. E a gente está enterrando dinheiro, né? A gente está descartando material que tem um potencial muito grande de uso. Então, a gente precisa muito melhorar isso. E o poder do coletivo, né? E o poder do coletivo. Eu fico pensando que talvez essas iniciativas, elas ajudem isso. Porque, assim, não é todo mundo que vai ter tempo, que vai ter cuidado suficiente para ter uma composteira em casa também, né? A gente viu que tem a história que precisa também ter matéria seca ali no meio. E que vamos combinar que na cidade não é sempre que é simples a gente arrumar uma matéria seca para botar ali na composteira. E, eventualmente, essas pessoas, elas juntam uma quantidade maior e compostam em um volume maior também, né? Então, por que não aproveitar as potencialidades da cidade? Aumenta na qualidade, né? Do produto final. E por que não aproveitar a potencialidade da cidade, que são as pessoas estarem juntas mesmo, né? Tem um monte de coisa ruim. Mas, eventualmente, tem coisa que dá para aproveitar também. E a gente vê, assim, quando eu disse lá no início que a gente tem poucas usinas de triagem no país, tem uma inviabilidade, vamos dizer assim, econômica ainda, porque o processo, ele não é só você tratar o resíduo, você precisa captar esse resíduo e captar de uma forma adequada. Então, o sistema tem que funcionar direitinho para que seja viável economicamente. eu acho que ainda falta muito também educação ambiental para a população entender o papel dela. Quando a gente, eu tive uma aluna que fez um trabalho sobre microplásticos e ela avaliou percepção ambiental também da população na praia em relação a plásticos, né? Detritos, né? Lançados na praia. E era, é interessante que muitas vezes a população, ela não vê como dela, a responsabilidade dela. A gente viu muitas críticas, por exemplo, a ação da prefeitura, fala assim, mas você participa de associação? Não, de jeito nenhum. Então, assim, a gente reconheceu o nosso papel na sociedade, o que a gente pode fazer, essa troca, né? Que a gente pode fazer. Eu digo que, infelizmente, às vezes, a gente está ficando com medo de dar opinião, né? A gente precisa voltar um pouco às nossas origens, porque acho que é algo que eu também falo muito com meus alunos, vocês estão muito acostumados a passar, né? O dedo ao invés de virar a página. E esse virar a página, ele faz muita diferença quando você vai atrás da biblioteca, pega um livro, pesquisa no livro, e fica muito diferente de você pegar um texto, dá um localizar, achar a palavra e já resolver o seu problema. Então, como que essas ideias vão interagir? Então, a gente precisa dessa troca, a gente precisa voltar a aprender, a conversar, a debater ideias sem ofender, né? Ou sem ser ofendido também. Está sem som. É, microfone fechado. E sem querer ganhar também, né? Querer dialogar, querer trocar, né? Querer somar. Com certeza. Odir, vamos começar a encerrar. Primeiro, eu queria, assim, muito te agradecer. Amei. Muito obrigada pelo cuidado que você teve, que eu sei que você estava super ansiosa. Muito obrigada pelo cuidado que você teve com a gente. E assim, até a pessoa que perguntou e que eu não soube responder, se quiser pegar meu e-mail e depois eu respondo ou mando o material. E eu acho que uma coisa que é muito legal, assim, que transparece, é a sua sensibilidade, né? A sensibilidade para o humano. Com certeza, o seu trabalho na ematéria, antes de entrar na academia, fez diferença também, mas você, pelo que você contou, você também já veio, né? com essa perspectiva, com essa preocupação, né? Desde antes. Então, assim, isso transparece. A família pobre é muito isso, né? Isso transparece na sua fala. A gente aprende a trocar, né? Então, você aprende, é muito comum trocar até, né? Você aprende que é importante para um, é importante para o outro. Eu acho engraçado, hoje em dia, a gente fala muito de qualquer coisa que você faça, você é comunista. E quando a gente vê uma referência que tem sido bastante utilizada, que é Jesus Cristo, né? Ele pregava muito isso de dividir, de reconhecer a dor do outro, de compartilhar. E eu acho que isso é muito importante, não é para mim, né? É para todo mundo, é para a gente continuar vivo. Então, é... Quando a gente pensa só na gente, a gente não evolui, né? Então, a gente precisa evoluir, né? E está aí a nossa terceira ética também, né? Compartilhar os excedentes. O Marcelo falou também lá na primeira aula que o excedente não é só material, né? É o excedente também de conhecimento, né? Compartilhar os excedentes e cuidar das pessoas, as duas. Assim, é compartilhar conhecimento também, né? Não preciso necessariamente compartilhar já dinheiro, né? Posso compartilhar todo o resto que a gente tem também. E estar ao lado, né? Eu acho isso muito importante. Então, assim, queria muito te agradecer e não sei se você... Eu que agradeço. A você mesmo vai me colocar nessas frias e eu aceitar. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para encerrar. Eu queria agradecer, agradecer muito até a você, né? Porque se não fosse você insistir, eu não teria ido no PDC, né? Em Viçosa. E, nossa, como a permacultura abriu a minha visão, né? Então, assim, eu acho que foi um aprendizado muito grande conhecer tantas pessoas fabulosas, né? Quanta concentração de gente fabulosa por metro quadrado tinha naquele PDC. E começar, né? Até a questão, igual eu te falei, de saneamento ecológico. Porque eu fui, né, doutrinada, vamos dizer assim, no saneamento convencional. Então, quando você pega o saneamento ecológico, ele é fantástico, né? Ele me incomodou de não ser aplicado tanto assim no meio urbano, porque a gente sempre fica achando que essa questão do saneamento ecológico é para meio rural. Eu acho que por isso, talvez, eu tenha puxado tanto para o urbano, né? Para mostrar que é possível que a gente tenha um arcabouço aí de possibilidades enquanto tem tanta gente morrendo nas comunidades por doença de veiculação hídrica, gente. Então, assim, a gente tem potencial, a gente tem alternativas e a gente precisa avançar. Então, queria agradecer muito e queria agradecer a Ana Clara também, que foi muito boazinha comigo nas perguntas, né? A Luísa foi mais malvadinha, eu achei. Então, agradecer muito essa oportunidade, né? De estar participando e nessa semana ter aprendido tanto com pessoas tão importantes. Muito, muito obrigada. Nós é que agradecemos. E amanhã, a gente vai estar aqui, então, Dirlane está falando da nossa turma de PDC. Amanhã, a gente vai estar com a Ana Carolina, que foi da nossa turma, né, falando sobre bioconstrução, bioarquitetura e bioconstrução, tá? Então, esperamos todo mundo amanhã, às 17 horas, novamente. E até lá. Muito obrigada. Obrigada, Ana Clara. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Clara. Obrigada. Obrigado.